Vasco e Flamengo, Corinthians ou Palmeiras, existem muitas disputas por aí, no mundo das picapes compactas o duelo é entre a Saveiro e a Fiat Strada, e hoje nós vamos fazer um comparativo aqui na pista do Circuito Internacional Paladino, mas claro que eu não vim sozinho aqui não, trouxe meu amigo Augusto, meu amigo Ramon para eles testarem os seus carros e também testarem o carro dos coleguinhas. Agora nós vamos conversar aqui com o Ramon, ele é proprietário dessa Fiat Strada, versão Freedom, não é isso? A Freedom. Então vamos acelerar, acelerar e conversar um pouquinho, por que que você escolheu essa versão aqui da Fiat Strada, aliás, por que que você escolheu uma Fiat Strada para colocar na sua garagem? Assim, é já antigo, é uma paixão antiga, eu acho que desde que lançou Strada, que eu entendo por gente, que a gente sempre possuiu, tanto que fora essa, a gente tem uma cabine dupla, Volcano, a gente tem uma Trek 1.6, muito boa também, 16 válvulas, do modelo antigo, do modelo antigo, é, 2013, a gente optou por esse modelo agora, porque eu acho que o que tinha de errado, a Fiat consertou nesse carro, esse carro hoje é um amigo todo, pode se dizer assim. Exato. Além do desenho também tem um comportamento bem mais confortável, lembra mais a dirigibilidade de um carro de passeio, né? isso, essa direção elétrica agora dela veio para, né, é show. E por que você optou pela versão com motor 1.3 ao invés do motor 1.4? É porque, assim, economia, né, eu acho ela bem mais econômica do que a 1.4, que a gente já tem. E é um motor mais eficiente também, né? Com certeza, é, mais andador, pegada mais gostosa. E você trabalha com esse carro aqui, né? Eu uso, ainda não optei para usar para o trabalho, né, que dá pena, né? Você usa as outras estradas. É, pelo valor, né, agregado, né, não é muito bom não, mas as outras a gente usa o dia a dia para o trabalho, né, e... Inclusive a sua tracking é a que mais trabalha, né? É, a que mais trabalha, é. A gente chega a botar 80 caixas nela, para 2.400 kg. E ela, de boa. De boa, de boa. Se brincar, ela tem mais motor do que esse carro. Tem muito mais motor desse carro. E na sua opinião, o que que faltou aqui na Fiat Strada? O que faltou aqui, eu acho que a Fiat poderia colocar aqui, para continuar ali. Mas ela acertou. Dessa vez ela acertou. Não falta nada. Não falta não. Dessa vez ela acertou. Até a capacidade com o compartimento de carga aumentou, é maior, né, do que as outras. Então não tenho que reclamar não. Está sensacional o carro. A opinião do dono é muito importante, porque quem entra nesse carro diz, faltou um câmbio automático. Depende do perfil da pessoa. Do perfil, é. Eu acho que o câmbio automático devia ser feito mais na cabine dupla. Na Vulcano. Na Vulcano. Aqui é um carro do trabalho, duas pessoas. Olha, então a gente tem que entender para quem o carro foi feito. É verdade. Pronto, você é o público-alvo desse carro. É. E essa central aí agora, respeite, viu? Porque a Fiat Strada, ela é um carro inovador. Ela sempre trouxe novidades. É a cabine dupla, cabine dupla com três portas, agora cabine dupla com quatro portas. Quatro portas, é. Que foi o que você tem também. É. Branco paralisado, Vulcano. Show, o carro excelente. Tenho. Daqui a pouco eu vou desafiar você a dirigir a Saveiro do nosso amigo Senna Livre. Vamos ver quais são as diferenças entre a Saveiro e a estrada. Daqui a pouco a gente vai embora. Esse é o passo mais difícil. O passo com paixão é a estrada, né? Então até já. E me diz uma coisa aí, por que, por que você compra uma Saveiro? Mário, é... Você compra um carro, hoje são muitas opções. Isso. Você tem que comprar aquele carro que você se sente bem em todos os sentidos. Não vai existir nunca um carro perfeito. Todos os carros, Mário, eles vão ter algo melhor do que o outro e algo que vai perder para o outro. Por exemplo, a Saveiro tem freio ABS com disco na traseira. A estrada não tem. É um detalhe que já fez eu também repensar, entendeu? Apesar da outra ter vindo com um visual totalmente diferente. Outra questão que também você estava conversando comigo em off é a questão da suspensão, né? É, a suspensão aqui, se você perceber um pouco, ela é mola espiral. Então ela absorve mais o impacto no calçamento. Esse carro, como toda amante de Volkswagen, ama o câmbio manual da Volkswagen, que ele tem as marchas bem justas. Então, isso aí também me prende a mar. Então, assim, não deixa a desejar para outros picapes. E, no geral, é competitivo com a estrada no preço também. Show de bola. Agora eu quero lhe convidar para dirigir a Fiat Strada. Bora? Vamos embora. Vamos lá. Agora o desafio foi aceito. Ramon está aqui acelerando a Saveiro, do nosso amigo Augusto. E aí? Primeiras impressões. Já entrou no carro, já está achando diferente. O seu cara está dizendo tudo. Primeiro, não me coube, né? Eu tenho 1,90m, mas a minha supermataia já está. Já está no máximo aí. Já está no máximo, não vai mais não. Vamos lá. Então, já é um ponto aí que... Negativo. Negativo. Então, vamos acelerar. Minha cabeça está quase encostando no teto. E o cabelo, porque o cabelo assim está bem... É, deixa eu ver. Então, vamos lá. Vamos acelerar. Vamos embora. Bom, aqui a gente tem o motor 1.6. Você tem uma picape com o motor 1.3, né? Que é um pouco mais potente do que esse motor aqui. Uhum. Então, qual é a diferença? Você já tem dirigido a Saveiro, né? Já, já. Então, qual é a diferença aí entre o seu carro e o carro do nosso amigo Augusto? Assim, a Saveiro em si é um carro bem esperto, né? Um motor bem legal, tem uma puxada bem gostosa. Motor Volkswagen, super eficientes. É verdade, é. Mas, assim, deixa muito a desejar. Em parte de acabamento, sem contar que a suspensão dianteira, toda vez que você está andando em algum buraco, sempre tem uma pancada fofa. Isso é cronto. Todos os carros da Volkswagen fazem isso. Mas, tirando isso, é um carro bom também. Em relação à suspensão traseira, o que tu acha? Tu acha que é melhor na sua estrada ou aqui da Saveiro? Assim, ela deixa um pouquinho mais confortável, mas não é muita coisa não. A Saveiro? A Saveiro. Certo. Mas não é muita coisa não. Agora, para peso, ela não é boa não. Você prefere a estrada? Com certeza, porque é fecho de mola, né? Uhum. E aqui é eólica, né? Ela não aguenta. Então, você acha que para o trabalho, estrada? Não, estrada. E para o passeio, digamos, a Saveiro se sai melhor? Mais ou menos, né? Eu já sou mãe a minha. Em relação à tecnologia, conectividade, a gente tem aqui uma central multimídia, mas que é diferente da sua estrada, porque tem conectividade sem fio. Aqui é com fio. É com fio. Não, a da estrada é muito superior. É muito superior daqui da Saveiro. Em relação à direção, que aqui é a direção hidráulica, é a sua direção elétrica. Eu não troco ela elétrica para o lado desse mundo. A sensação, a pegada aqui é diferente demais. Lá você, com o dedo midim, você dirige. Coisa, o que faria você comprar uma Saveiro? Hoje? Hoje. Rapaz, absolutamente nada. Não tem que ser sincero. E quem você mudaria nessa Saveiro? O que eu mudaria? Essa direção poderia ser uma elétrica. Já para depender do preço do carro também, ó. Pelo preço do carro, é. Podia ser uma elétrica. E o alcochoado do banco é muito diferente da estrada, né? Você vê que a estrada, você senta e ela encaixa. E eu acho que outra coisa da estrada também é a posição. O banco é um pouco mais elevado. É mais elevado, é. Quando você senta no banco na estrada pela primeira vez, você percebe logo isso, né? Isso. Ela tem uma posição de picape, né? Isso. Aqui tem uma posição mais de automóvel. Mais de automóvel. Você fica muito baixa. Você fica sem visão ampla. Na estrada, você tem aquela visão bem superior. Nós já conhecemos ali um pouquinho da sua Saveiro, né? Você já teve estrada? Três estradas. Meu pai esteve lá em casa com a gente três estradas. E agora a gente decidiu comprar uma Saveiro para testar a diferença entre as estradas e a Saveiro. Então você se converteu a Saveiro. Com certeza. Então vamos dirigir aqui a nova estrada. Já tem dirigido? Já. Então vamos lá e conversar um pouquinho sobre ela. Você vai. Eu quero saber o principal aqui. Quais são as diferenças dessa estrada para a sua Saveiro? Na sua percepção. A percepção de proprietário. Mari, eu busco um carro que se aproxime em conforto de um carro sedã. A gente sabe que caminhonete toda ela tem a suspensão mais rígida, porque a função da caminhonete é carregar peso. Exato. Não é um carro de passeio. Não é um carro de passeio. A estrada, quando ela está escoteira ou descarregada, ela pula bem mais que a Saveiro. A Saveiro, a Volkswagen conseguiu deixar ela um carro que você se sente num polo. A gente tem um polo lá em casa e é um carro que é bem equipado. Apesar da direção não ser elétrica, ser hidráulico, mas é um carro que é muito bom em baixo. É um carro que estica bem. Motor 1.6 rende super bem nela. Um carro que me surpreendeu no pacote de acessórios. E aqui dirigindo a Fiat Estrada, quais as principais diferenças que você vê em relação ao seu carro? Dirigibilidade. A direção já é diferente, né? É, a direção já é diferente. Eu curto mais o motor 1.6 da Saveiro, porque apesar desse motor andar super bem, não posso negar isso, mas os motores da Volkswagen, eles entregam uma boa potência em baixa e é um motor equilibrado. Então quer dizer que você não voltaria a ter uma estrada? Não, hoje não. Por enquanto não? Por enquanto não, seria outra Saveiro. E assim, o visual da Saveiro, pra mim, ele é perfeito. Então, temos aqui um proprietário de Saveiro que não vai mais se converter a Fiat Estrada. Encerrando agora o nosso comparativo das picapes compactas da Saveiro, enfrentando a estrada. E aí, desafio concluído, você trocaria a sua Saveiro por uma estrada? Não, jamais. Jamais, de jeitinho. Não. E o nosso amigo Ramon, trocaria a sua estrada por uma Saveiro? Rapaz, nunca. Aqui é fã mesmo da estrada. É verdade. Mas é isso aí, se for um comparativo aqui, pra tentar ajudar você a fazer a melhor escolha. Mas como a gente conversou aqui com o Augusto, não existe o melhor carro da categoria. Existe a melhor escolha para o seu perfil. O perfil do nosso amigo Augusto é o perfil da Saveiro. E o perfil do nosso amigo Ramon aqui é de comprar uma Fiat Estrada. Então, esse foi o nosso comparativo dessa semana. Não esquece, se inscreva no nosso canal pra continuar acompanhando todas as novidades do mundo dos automóveis. Valeu, fica na paz! Olha só, pessoal! Eu tô chegando aqui na Fiori Fiat, nossa concessionária, líder em vendas Fiat no Brasil, pra dizer a vocês que o Showroom está atualizado, inclusive com ofertas e condições exclusivas. Tem Fiat Mobi Like a partir de R$ 54,890 para a pronta entrega. E pra você, taxista, é claro, também tem oferta exclusiva. Mobi Tracking 2022 com central multimídia e volante multifuncional de R$ 59,690 por R$ 48,761. Oferta exclusiva pra você, taxista. E aí, meu amigo, tá esperando o quê? Vem pra Fiori e garanta o seu Fiat com a melhor negociação. Afinal, Fiori Fiat, líder em vendas Fiat no Brasil. E o AutoPlay de hoje vai ficando por aqui, Nicolas. Tudo que é bom dura pouco, meu amigo. Pois é, mas semana que vem tem mais AutoPlay aqui na tela da TV Tambaú. Mas se você perdeu, faz o que... É isso que eu ia falar agora. Calma que se você perdeu, portal t5.com.br ou YouTube, barra o programa AutoPlay. É isso aí. E continue acelerando com a gente todos os dias da semana. É só seguir a gente aqui no Instagram, underlineautoplay, Mário Sérgio Pebê. E o teu? Nick, underline, Lins, underline. Galera, muito obrigado pela sua companhia, por ter acordado cedinho nesse sabadão e acompanhar o programa AutoPlay. Ou você que está acompanhando aí pelo portal T5 ou através das nossas redes sociais. Nosso muito obrigado pela audiência e pela companhia. Foco, força e fé. Até. AutoPlay, oferecimento. Fiat é com a Fiori. Multifilme equipadora Prime. Tudo para o seu carro no conforto do Mag Shopping. New Land. Toyota por excelência. HB20 Creta é na Tátel Hyundai em João Pessoa. Ligue 40201717. Família Carneiro. Há 26 anos, Paraibana com muito orgulho.